Eu não sei você, mas é que assim, eu não consigo viver longe de Deus, se eu começo a me sentir longe, eu começo a morrer. Eu não tenho vida longe dEle, eu não sei viver bem longe. Tem gente que esquece de ter o seu tempo com Deus, está tudo bem, viver a vida, eu não consigo. E eu estava como que não entendendo o que está acontecendo, falei Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. E eu peguei, sentada no sofá com as meninas, mas aquela angústia, aquele peso no meu coração, o Senhor falou assim comigo, foi forte assim no meu espírito, sobe, eu tenho uma parte de cima na minha casa, sobe lá que eu quero falar contigo. E eu peguei e larguei tudo assim, ali na hora, esquematizei a família, cada um ficou com uma atividade, eu subi. Quando eu subi, eu já subi chorando. Porque também, no meio do caos, parece que você não ouve a voz de Deus. E só aquele convite já acendeu o meu coração. E eu fui, e fui para o chão, e falei assim, como uma criança pergunta para o pai. Eu falei, me explica, eu estou errada, eu falei para Deus. Então, tudo que eu acredito até hoje é mentira. Pode falar, eu vou aguentar. Pode mexer na estrutura da minha fé, eu vou aguentar. Na minha estrutura de cristianismo. Eu permiti, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que precisar derrubar uma parede, cavar um fundamento, e colocar um fundamento verdadeiro, o Senhor pode colocar. Eu me segurei, assim, espiritualmente. Falei, mexe. E Deus falou, não, não. Fica tranquila. Deus falou assim, só está confundindo as coisas. Oração não é passaporte para fazer o que você quer, o que você pensa. Oração é relacionamento comigo. Quando você se relaciona comigo e ora, eu transfiro meu coração para você, e você começa a ter segurança e confiança nos meus planos, que podem ser diferentes dos teus. A oração não é para me mover, é fazer algo que você quer. A oração é para mover você ao meu coração, os meus propósitos e aquilo que eu quero. Você só está confundindo as coisas, filha. E você está esquecendo de palavras. Você falou, no mundo, vocês vão ter muitas aflições, tem de bom ânimo. E eu comecei a vagar pela Bíblia ali, e Deus começou a mostrar o povo, a igreja primitiva sendo perseguida. A perseguição. E aí eles apanhavam uma surra. E a Bíblia é claro em dizer que eles estavam felizes por ter apanhado. Eu falei, Deus, então onde que eu estou nesse evangelho que eu não estou entendendo? E Deus falou assim comigo, filha, chegou a hora de a minha igreja viver um evangelho verdadeiro. E eu falei, e a minha fé? Eu sinto que ela está abalada. E Deus falou assim comigo, volta para a palavra. Porque a fé não é alimentada em ministrações no YouTube, em canções bonitas, em culto legal. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus.